E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer o teste do primeiro voo do Super Decathlon Acho que eu não sou a má, a pessoa mais apropriada para fazer o voo Mas só tem eu Então eu vou Chegar o rei Aí está o avião Bonitinho Certinho Então vamos ao voo, vou passar a câmera para o cinegrafista Nossa A porta O que é isso? Ele é muito violento Meu Deus Nossa Nossa O que é isso? Ele é muito violento O que é isso? Ele é muito violento